Olha, vamos começar por explicar que isto tem várias categorias, é uma coisa que funciona assim um bocado, é tudo online também, porque tem aqui uma tempo fotográfica, isto tem aqui tudo muita coisa à mistura. Vamos lá esclarecer quem está a ouvir. Posso fazer aqui um enquadramento? Sim, exatamente. Então, esta corrida social by Sea Land surge um bocadinho, resultado do tempo em que vivemos, mas, portanto, devido às proibições de não podermos correr todos juntos, este seria o terceiro ano, o quarto ano aliás, que iríamos organizar a corrida Sea Land, que tem ocorrido em setembro, e para além disso também tínhamos uma atividade, e iremos ter no futuro quando isto tudo passar, que é o Santa Cruz a mexer, em todos os sábados, muito parecido com a Night Run, que acontece aqui em Torres, às quartas, portanto nós tínhamos uma atividade ou sábado de manhã, em que criamos dois grupos, um de caminhada e outro de corrida, e fazemos percursos por Santa Cruz e pela costa. Sim, só que este ano é impossível de fazer essas duas atividades, então... Exatamente, este ano não nos foi possível realizar essas duas atividades, então tentámos reinventar aqui um bocadinho a coisa, e surgiu esta corrida social by Sea Land, que funciona da seguinte maneira, portanto é uma atividade que ocorre durante dois meses, portanto entre 15 de julho e 15 de setembro, tem a obrigatoriedade de uma inscrição, que pode ser feita no site da Sea Land, Sea Land Santa Cruz, Sea Land Santa Cruz.com, é lá que tem um formulário de inscrição, esta inscrição tem um valor de 5€, mas que reverte... Que reverte na íntegra para o Cato Renascer, portanto todos os fundos engariados desta atividade serão depois dados à Associação Cato. É, tem aqui uma vertente solidária e isso é de mudar. Exatamente, sim, sim, temos essa vertente solidária, portanto... E depois, esta inscrição, todos os concorrentes, todos os atletas que se inscrevem, estão inscritos em três categorias, portanto tem treinos na categoria de 5km, na categoria de 10km e criámos aqui uma categoria que não tem a ver com o tempo, nem com a rapidez, mas sim com a partilha de fotografias dos treinos e das caminhadas que as várias pessoas fazem. E dos quilómetros percorridos. Exatamente, portanto, as pessoas depois de fazer o seu treino de 5, 10km e das fotografias que tiram, partilham connosco, seja através do e-mail, do Facebook, do Instagram, portanto todos esses canais servem para nós recebermos a informação dos atletas e a partir desses resultados nós construímos uma tabela de classificação, consoante os tempos, a qual atualizamos todas as semanas no nosso site oficial, no mesmo onde se fazem as inscrições. Guilherme, quantas inscrições já há neste momento? É certo que ainda só vamos com 12 dias, 13 dias de início? Já temos 20 e poucas inscrições, acho que anda à volta disso, portanto, queremos mais, não é uma atividade que nos traga grandes custos, portanto, nós acabamos de fazer uma gestão que cada pessoa depois também faz os seus treinos e faz a sua gestão nesta atividade. Sim, ou seja, podes participar todos os dias, ou seja, sempre que fores correr podes partilhar... Nesse caso só contará o... podes treinar todos os dias... Mas depois podes participar N vezes, só irá contar... Exatamente, o melhor tempo é o que vai contar para a classificação final. Existiram prémios para aqueles que forem os primeiros classificados? Sim, temos prémios para os 5 melhores classificados de cada categoria, sendo que na categoria de 5 km e 10 km o que conta é o tempo. Na parte das fotografias, depois de recolhidas todas as fotografias que são partilhadas, nós internamente selecionaremos 5 melhores. Muito bem, portanto, 15 premiados. Exatamente, 15 premiados. Os prémios serão materiais, portanto, merchandising da Sealand, prémios NOA, prémios Manel Sport, portanto, os nossos mecenas também acabam por nos ajudar a concretizar esta atividade. Mas eu acho que o objetivo mesmo desta corrida é fomentar o exercício físico primeiro, porque a pandemia também te colocou-nos todos um bocadinho mais parados, mas também aqui a vertente solidária acho que conjuga muito bem e dá para todos, ou seja, 5 km, 10 km... Não custa nada. Exato, e no fundo basta ires uma vez se quiseres e escreves-te, vais uma vez só na desportiva mesmo e participas nesta corrida e estás a ajudar a cá-te remexer. Acabamos por fazer aqui uma sinergia de vários pontos, portanto, a atividade física, a solidariedade, acabamos também por promover aquilo que é o nosso foco em termos de associação, que é Santa Cruz, já vimos muita gente a correr e a caminhar ali em Santa Cruz e também acaba por ser uma reinvenção de duas atividades que nós fazemos anualmente e que este ano tivemos que nos adaptar todos à situação em que vivemos. Fica aqui o desafio. Fica sim, senhor. Vamos só deixar então a forma de inscrição para que toda a gente consiga inscrever-se e participar nesta corrida Ciland. Sim, portanto, é muito fácil, é ir a cilandesantacruz.com, têm logo lá um destaque com acesso ao formulário de inscrição. No entanto, caso tenham alguma dúvida, basta nos contactarem pelos canais habituais de Instagram, Facebook, e-mail, nós rapidamente clarificamos qualquer dúvida que possam ter. Na partilha que vamos fazer também desta entrevista, deixaremos também o link direto para que possas inscrever e participar nesta corrida Ciland, neste ano em modelos, num modelo diferente, mas que incita também à participação de todos e com uma causa solidária e associada. Bom dia e obrigado, Guilherme, pela tua presença. Obrigado. São nove e meia.